Todas as religiões da humanidade vêm pregando o amor ao próximo e à verdade. Mas o ser humano continua brutal, violento e egoísta e o mundo vive em guerra. Não há apenas as guerras armadas, mas também a violência urbana e a competição desmedida. A solução para o problema humano? Se há tanto tempo as religiões pregam o amor e o ser humano continua violento e bárbaro, haverá futuro para a humanidade? O que vem a ser o amor? O amor não é uma palavra, mas uma atitude. A responsabilidade pelo caos no mundo é nossa. São as nossas atitudes que farão com que o mundo seja outro. Trecho do artigo de Marcos Rezende Receba o amor, seja o amor. Revista Sofia nº 105, Editora Teosófica. Com a capacidade de Marcos Rezende